Oi pessoal, Vanias Reed do Paper Creations etc. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer envelope de um jeito bem fácil, tá bom? Então, eu já cortei o meu papel, esse aqui é um papel sulfite um pouco mais grosso, não aquele fininho, né? Mas enfim, eu cortei o meu papel já 21 centímetros por 21 centímetros, ou 8 polegadas e 1 quarto por 8 polegadas e 1 quarto. Agora eu vou alinhar a ponta do meu papel, essa é aquela tábua que tem os sulcos pra gente marcar. Eu vou alinhar a ponta do meu papel com a barrinha, não o sulco, a barrinha aqui um pouquinho antes do número 6. Embaixo também, os dois um pouquinho antes do número 6, e daí eu vou marcar o meu papel aqui onde está o número 9, que é 9 polegadas, que essas tábuas não tem marca em centímetros, né? Pronto, marquei o meu papel, agora eu vou virar a ponta do lado marcado e vou alinhar com o sulco do número 6. Tá vendo? Agora já tá aqui bem no número 6 mesmo, olha. E aí eu vou marcar aqui no 8 e 1 quarto, então vai dar nessa linha aqui, tá bom? Opa, peraí gente, eu tô... aqui, 8 e 1 quarto. Aí eu vou marcar ali. Esse envelope é para o tamanho padrão de cartão. Muito bem, agora eu vou virar o meu papel de novo, por outra vez na barrinha antes do número 6, alinhar a ponta em cima e embaixo. E aí eu vou de novo no número 9 aqui e marcar o meu papel. Tá bom? Aí, que são 9 polegadas. Aí eu vou virar mais uma vez, colocar as pontas do meu papel agora no sulco do número 6, fica bem na direção do número 6 mesmo. E marca de novo 8 e 1 quarto. Pronto. Agora que o nosso papel tá marcado, o papel não desculpa, nós vamos... Aqui onde tem as marcas, então eu vou dobrar o meu envelope, né? Então, vou usar para marcar o meu envelope, né? Para dobrar lá naquelas marcas que a gente já fez, né? Aí de novo. E mais uma vez. Aí, o que acontece? Nós ficamos com esse excesso aqui nas quinas, tá vendo? Então, com uma tesoura, a gente vai... Eu gosto de cortar um pouco antes, a marca tá aqui. Eu gosto de cortar um pouquinho antes da marca, assim ela não aparece no envelope. Fica um corte certinho, tá vendo? Em vez de ficar mostrando essa dobrinha, né? Então, vai um pouquinho antes da marca e corta ali as quatro pontinhas. E mais uma aqui. Pronto. Agora que a gente fez isso, ó... Vou alinhar aqui o meu envelope direitinho, tá vendo? Que ficou meio tortinho. Então, é bom a gente alinhar. Aí, tem gente que não se importa de deixar esse bico aqui. Eu não gosto. Então, eu uso a marca dessas duas linhas do próprio envelope e eu dobro essa ponta pra dentro. Tá vendo? Pra dar uma aparência melhor. E se você tem uma ferramentinha de arredondar a ponta, então você usa, ó... Por quê? Fica mais bonitinho. Opa, peraí que não cortou direitinho, né? Vamos fazer de novo. Olha lá. Tá vendo? A ponta do envelope fica arredondadinha, fica mais bonitinho, né? Aí é só colar, né? Eu gosto de colar a ponta pra ela ficar bem presinha. Aí, olha aqui. Pronto. O meu envelope está pronto. Olha lá. Dá uma arredondadinha nas pontas. Tudo que a gente pode fazer, ela arredonda o cantinho. Tudo que a gente pode fazer pra ter uma aparência melhor, quando você vai dar um presente ou um cartão, é melhor, né? Então, tá aí, pessoal. Envelope padrão pra um cartão tamanho padrão. Olha lá o cartão da certinha lá dentro. Tá bom? Muito obrigada por assistirem. Tchau.